Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, claro, de acordo com o momento que vocês nos dão a honra de assistir esse vídeo. Estamos aqui para trazer os nossos destaques da nossa live, agora às 13h15 e também mais um show do nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicando para os bolsonaristas algumas coisas que eles realmente fazem questão de não entender. Vamos fazer o seguinte, antes de irmos diretamente a esse vídeo do Flávio Dino e a gente volta comentando e falando sobre os nossos assuntos da nossa live, eu gostaria de pedir a você, mete o dedo no like, deixe seu comentário e passe bastante esse vídeo adiante. A gadaiada precisa ouvir o nosso Flávio Dino. Vamos lá! Gente, é um desespero comigo de quem está insatisfeito com o combate ao crime organizado que nós estamos fazendo. Ano passado a Polícia Federal aprendeu no Brasil, ano passado e ano passado, aproximadamente 330 milhões de reais de bens. Esse ano nós estamos chegando em 3 bilhões de dinheiro do tráfico e da milícia para o dia. E essas pessoas têm amigos que, de fato, financiam e lavam o dinheiro do crime organizado. Esta suporta senhora nunca encontrou comigo, nunca me viu. Eu nunca falei com ela na vida. Como é que eu vou parar de mim? Pura luta política. Eu tenho que dar conta da minha agenda e dos mais de 10 que trabalham comigo. Aí dizem, não, mas ela era condenada. Mentira, mentira. Ela foi recebida em março. A condenação foi em outubro. Hoje o repórter, inclusive, que escreveu a matéria, confessou e depois apagou, que foi ele que criou o nome dama do tráfico. Impítimo. Como é que eu vou sofrer um suposto impítimo? Que acham que é no Congresso, mas não é no Supremo, se existir por um ato que não é meu. Um ato que, por sua vez, não é criminoso. Não existe na lei penal um crime. Receber uma pessoa, alguém conhece esse crime? Fazer reunião, viu uma pessoa condenada. Existe esse crime? Não. E, finalmente, os secretários que receberam praticaram algum ato ilegal. Beneficiaram, supostamente, o comandamento. Por quê? Então, quando você olha essa história, não sobra rigorosamente nada. Confio na minha equipe e eu não demito secretário de Modo. É preciso, assim, ter consistência para poder enfrentar a firmeza e a convicção que eu tenho com muita tranquilidade e com muito bom humor. Sempre. Porque essa gente não pode tirar do sério gente que está querendo trabalhar, porque nós estamos trabalhando todos os dias muito... Bem, pessoal, vocês acabaram de ouvir aí. Vamos a alguns pontos especiais sobre a fala do Flávio Dino. A primeira, claro, que o crime organizado, as narcos, milícia e as grandes corporações do crime estão querendo tirar o Flávio Dino de qualquer maneira. Vocês acabaram de ouvir aí o Flávio Dino dizer que em um ano desse nosso governo já foi retirado das grandes corporações quase dez vezes mais dinheiro do que o governo Bolsonaro conseguiu retirar durante todo o seu governo. Outra coisa sobre a suposta dama do tráfico. Vejam vocês que os jornalistas disseram que ela era condenada. E é mentira. Em março, ela tinha sido inocentada por falta de provas. Depois, agora foi que ela foi condenada. Certo? Mas lá em março, ela não era condenada. Eles também não disseram que quem selecionou essa cidadã para ir ao Ministério da Justiça foi o governo do Amazonas, inclusive um governo bolsonarista. Outra coisa que o Flávio Dino tira onda da cara dos trouxas é que nesse caso seria um crime comum. E nesse caso seria resolvido no STF. O impeachment teria que partir de uma condenação no STF e não diretamente no Congresso Nacional. O Flávio Dino escancara a estupidez, o ódio bolsonarista. Claro, eles estão querendo tirar o Flávio Dino de qualquer maneira. Afinal de contas, ele está dando um prejuízo gigantesco ao mundo do crime. Agora vamos falar da nossa live, que vai acontecer agora às 13h15. Nós vamos falar sobre o quê? Comprovado. O Nicolas Ferreira mentiu quando escreveu que fez um discurso na ONU. Não foi na ONU. A gente vai explicar a verdade sobre isso. Mais uma fake news do Nicolas Ferreira. Normal. Também vamos falar sobre o STF cobrando explicação do Tarcísio em São Paulo por ele ter perdoado as multas do Bolsonaro em relação à pandemia do Covid-19. Também vamos trazer para vocês o CNJ vai investigar um juiz que atacou Luiz Inácio Lula da Silva. Gostou dessas informações? Por gentileza, mete o dedo no like, comente, diga o que você achou e passe muito adiante. Esperamos vocês às 13h15. Obrigado e até lá! Tchau! 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 Tchau!